Dica de hoje, direto aqui do Vaticano em Roma Olha, Deus não te dá algo novo Enquanto você não esgota todas as possibilidades daquilo que Ele já te deu Digo mais uma vez Deus não te dá algo novo Enquanto você não esgotar todas as possibilidades daquilo que Ele já deu Ai padre, eu quero um carro novo Mas você usou bem o carro que você tem? Padre, eu quero um tempo novo Deus é o melhor onde Deus te colocou Quando você esgotar as possibilidades do que Ele já te deu Tenha certeza que Ele vai inaugurar sim um tempo novo na sua vida Mas você tem que fazer a sua parte também Você tem que esgotar as possibilidades Esgotar as possibilidades significa usar todos os recursos Usar de maneira inteligente, tá bom? Deus sobre você e sobre a água Benção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, amém Digita aqui agora Deus é tudo o que eu preciso A nossa frase de hoje, testemunho público de fé E por favor, corre lá no meu canal no Youtube Para ouvir a homilia de hoje, Deus vai falar contigo Você que não se inscreveu, venha fazer parte do meu canal Inscreva-se lá, ative o sininho das notificações para você ser informado Tem vídeos maravilhosos esperando você Muitas playlists lá